Boa noite a todos. Desejo que todo mundo está bem. Eu vou me apresentar em português e em francês e depois vamos lá, vamos estudar as cores em francês. Está bem legal, funciona do mesmo jeito em português ou em francês, pode ser uma palavra ou um adjetivo. Vamos lá, vamos lá, bonjour, bonsoir a todos, bonsoir a Leda. Então, eu me chamo Sandrine, eu não sou francesa, não, eu sou suíça, eu moro no Brasil há mais de seis anos, e eu trabalho como professora há quase cinco anos agora, professora formada, e eu tenho cinquenta anos. Bom dia, bom dia, eu me chamo Sandrine, eu moro no Brasil há mais de seis anos, eu trabalho como professora formada e eu tenho cinquenta anos, e eu tenho cinquenta anos. Bem-vindo a francês com nativos, não precisa dizer chato para aprender o francês. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. As cores e as expressões. Vamos estudar também algumas expressões em francês. C'est parti ! Bomsoir a todos, bomsoir Luciana, Idji... Oh lá lá, c'est complicado. Idji... Idji á. Norma, André, Leda, bomsoir, bomsoir todo mundo. C'est parti ! Então, nós temos as cores primárias. Existem três cores. O bleu, o jaune e o rosto. Existem também as cores não. O branco e o branco não são as cores. As cores secundárias. Se misturando o branco e o branco, temos o verde. Se misturando o branco e o branco, temos o verde. Se misturando o branco e o branco, temos o branco. Vamos revisar. Então, dois cores primárias égale uma cor segunda. O branco e o branco e o branco e o branco, está? Tudo bem? Eu espero que todo mundo vai bem. Se você misture as três cores primárias, azul, azul e azul, você obtém uma ideia? Você pode me escrever no chat. É bizarro como resposta. Não tem o mundo que sabe. Se você misture as três cores primárias, você obtém do... do... do noir. E sim, eu vou escrever no chat. Do noir. E sim, é estranho. Mas quando você misture as três cores primárias, você obtém do noir. O chatão ou castanho? Não! Vem tentar, mas não. Noir, sim, do noir. Eu sei, é estranho. Mas você vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver. do noir. Promis. Vamos continuar. Vamos lá. ... ... ... Quê-cê-me money? Então, como eu falei, as cores em princesa funcionam do mesmo jeito que em português. Você pode usar como palavras ou como adjetivo. Quando é um adjetivo, você deve fazer concordar a palavra ou o adjetivo. Então, vamos lá, como se pronuncia. Masculin e feminin. Bleu, bleu. Quase a mesma coisa. Jaune, jaune. Mesma coisa. Rouge, rouge. Vert, verte. Violet, violeta. Orange, orange. Noir, noir. Pronuncia a mesma, é só o outro gráfico que muda. Blanc, blanche. Ah, cuidado, tá complicado. Blanc, blanche. Você sabe que com o adjetivo, você já tem um E, no final, não muda. É a mesma coisa do jeito masculino e feminino. De vez em quando, o fato de botar um E em mais, por exemplo, bleu, é quase a mesma pronúncia. Você vai repetir tudo de novo. Você vai repetir tudo de novo. E você vai repetir tudo de novo. E você vai repetir tudo de novo. Clair, claro, clara. Fonsé, foncé e escuro. Par exemplo. Avec clara e foncé. Un pantalon bleu, clara. Un robe. Un robe. Cuidado. Un robe. C'est femenino. Un vestido. E precisa, é uma palavra feminina. Un robe rouge foncé. Cuidado. Oui. E diga. Très dificil, mon prénom. Prénom é uma palavra só. Então, por exemplo, eu tenho um t-shirt com, oh lá lá, du verde, do bleu clara, do bleu foncé, do blanc e do noir. Eu sou muito colorada, este ano, para estar com vocês. E eu sou muito feliz de estar com vocês. Então, eu gostaria de saber a sua escolha preferida. Então, você pode utilizar o termo. As cores são sempre de termo masculino. O azul, o azul, o azul, o azul, ok? Ou o adjetivo. Por exemplo, para mim, a escolha preferida é o azul. A color azul. Qual a escolha preferida é a escolha preferida. A color azul é meu preferida. A escolha preferida. Olá, isso passa a se tornar um adjetivo. Eu gostaria de saber a escolha preferida. Qual é a escolha preferida? Você pode me escrever no chat sobre este tipo. Qual é a escolha preferida? Como a escolha preferida é a escolha preferida. La couleur verte est ma préférée. Quelle est votre couleur préférée ? Dites-moi, j'aimerais savoir. Écrivez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Alors, leda, blue, mais ça, c'est anglais. En français, c'est bleu. Bleu, blue, c'est de l'anglais, mais la prononciation, bleu. Ma couleur préférée est le bleu, comme moi. Vert, bleu. Ma couleur préférée est le rouge. Ma couleur préférée... T'es oué, au final ? Ok, parce que je ne devais pas faire le word cold. Pour moi, ma couleur préférée est le rouge. Ma couleur préférée est le rouge. Super, l'orthographe, Lucien. Très, très bien. Un cours coloré, aujourd'hui. Alors, quelles sont les sept couleurs de l'arc-en-ciel ? Eh oui, l'arc-en-ciel ou l'arc-en-ciel, il a sept couleurs. De l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Je vais partager avec vous, je vais vous inviter à rentrer dans le cours, si vous voulez, avec le lien que je poste dans le chat. Ici, dans le chat, là, vous pouvez cliquer sur le lien pour rentrer dans la salle d'attente. D'accord ? Quand vous rentrez dans la salle d'attente, je vous avertis avant d'entrer. Eh bien, c'est vraiment la sala di esperanza. Donc, si vous voulez participer avec moi, pratiquez votre français, parlez des couleurs, vous êtes tous le bienvenu. Norma, ma couleur préférée est le vert. Alors, quelles sont les sept couleurs de l'arc-en-ciel ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. De l'intérieur à l'extérieur. C'est toutes des couleurs qu'on a étudiées. C'est des couleurs primaires ou secondaires. On va voir les réponses. Alors, violet, bleu foncé, bleu clair, vert, jaune, orange, rouge. Voilà. La prochaine fois, quand vous allez voir un arc-en-ciel, vous penserez aux couleurs en français. Violet, bleu foncé, bleu clair, vert, jaune, orange, rouge. Le rouge est à l'extérieur et le vert à l'intérieur. Nous, les natifs, on croit qu'il y a un chaudron d'or en bas de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous avez cette croyance aussi, mais c'est toujours très difficile de découvrir le pied de l'arc-en-ciel. Très bien. Un peu plus facile. Vive la France, même si je suis suisse. Quelles sont les trois couleurs du drapeau français ? De gauche à droite, d'escalde à direct. Quelles sont les trois couleurs du drapeau français ? Dites-moi, écrivez-moi dans le chat. Quelles couleurs pour la France ? Oh, vous savez ! Alors, bleu foncé, oui, ça c'est la première, c'est juste. Mais encore, blanc, super ! Là aussi, é, 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 bleu, blanc, bleu foncé, blanc, rouge. Bleu, bleu, non, bleu en anglais. Bleu, bleu, blanc, rouge. Vive la France ! Comme ça. Bleu, blanc, rouge. Gente, para de confondre avec l'anglais. Bleu, blanc, rouge. Bleu foncé, blanc, rouge. Oui, dernièrement, le président de la France, Emmanuel Macron, il a changé le bleu. Maintenant, c'est un bleu plus foncé. Avant, c'était un bleu plus clair. Oui, exactement, avec l'anglais, oui. Donc, les couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge. Très bien. On continue. Avec les expressions colorées. Mais j'aimerais savoir quelles sont les expressions colorées en portugais ? Un sourisot amarelo, passarim branco. Que mais ? Ficar vermelho com pimenton, certo ? C'est engraçado. Isso, en français, muda. Non é un pimenton, en français, tomate. Rouge comme un tomate. Então, me aprende, gente, en portugais. Expressão, dicores. Un sourisot amarelo. Passarim branco. Vous pouvez m'écrire dans le chat. Et on va faire quelques petits exercices en essayant de deviner les expressions qu'on utilise en français avec les couleurs. Par exemple. Un. Il n'est pas content. Il est dans une colère. Un rêve. Orange. Jaune ou noire. Pour la 1. Ah, là, je vous découvre. Verge de vergogne. Interessant. En français, on dit rouge de honte. Inclusive, a gente muda de cora. Rouge de honte, en français. Vermele. Vermehot dirayva. Ah, ben non. Influences. Là, no caso. Se l'aliha une colère. Orange. Jaune. Ou noir. Que se lENTS! La 1. Il n'est pas content. Il est dans une colère. Il est très 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 fâché. Il Billie. Roche ou vermelho de raiva? Hein? Violet? Non, en français, non. En français, c'est noire, une colère noire. C'est intéressant. En français, là, un, ici. Une colère noire ou ma raiva preta? Hum, ta feio! Il n'est pas content, il est dans une colère noire. Non, c'est pas orange, non. Ben non, c'est noir, une colère noire. Très bien. Deux. Quand je vois des films avec des vampires, j'ai une peur. Noire? Violette? Ou bleu? Ah, cuidado, isso, também, en français, porque, em português, você fala, estou com medo. En français, non, a gente usa o verbo avoir, ter, j'ai peur, eu tenho medo. Donc, là, j'ai peur, mais là, no caso, como é uma palavra, j'ai une peur, j'ai une peur. Je déteste les films d'horreur. Alors, j'ai très, très peur des films d'horreur et je pense que, vraiment, quand je vois un film d'horreur, j'ai une peur bleue. Ah, je vois quelqu'un qui essaye d'entrer dans la salle, mais, colère, mais ça a coupé. La liaison n'était pas très bonne. Si tu veux réessayer, peut-être. Donc, en français, la deux, c'est une peur bleue. Quand je vois un film avec des vampires, j'ai une peur bleue. Oui. Eh oui. J'ai très, très peur. J'ai une peur bleue des cafards. Qu'est-ce que c'est, les cafards? As baratas. Estão morrendo de medo de baratas, gente. C'est une phobie. Estão fora do controle. Vejo ma balata e o crito. É pathético. C'est pathétique. Donc, j'ai une peur bleue des cafards. Luciana, bleu, bleu, exactement. De Violette, ben non, bleu. A l'éthard, aujourd'hui. Vamos acertar. Inveja en branca. É uma expressão de jalousie. É uma expressão que não existe em francês. Gostei, obrigada. Aprendi uma coisa. Eu troco, hein? A gente troca. Eu ensino francês, você me ensina português. Une peur bleue. Très, très bien. Mais uma vez, vou compartilhar o link. Se tem um aluno que quer entrar na sala, eu vi que tem uma que tentou, mas não deu certo. Então, esses que querem falar comigo em francês, um pouco, vocês estão bem-vindos. É só clicar que você entra na sala de experiência. Vou ficar feliz, se não ficar sozinho. Tem bastante pessoas no chat, estou bem feliz. Une peur bleue por la deux. Très bien. Trois. Matilde, é te vexer. Vexer. Tradução de vexer. Isso é uma boa pergunta aqui que o vexer, que seria? Ofendida? É, ofendida. Magoada. É, não tem uma tradução literária ou celta. Matilde, é te vexer. Ofendida. Ela ri, jaune. Ela ri, ver. Ou ela ri, jaune. Ou, pardon. Ela ri, jaune, ver, rouge. Que você acha? Tô com meu computador. Tu tá quase sem bateria. Pedro, deixa ele carrega. Vamos lá. Então, Matilde, é te vexer. Ela ri, jaune. É, é escrito assim, é jovem. Então, é só assim, jaune. É, uma palavra muda tudo. Uma letra, perdão. Leda. Vem entrar comigo. Tá pronta? Vamos lá. Boa noite, Leda. Oi. Não, bomsoir. Eu não posso te ouvir, Sandrine. Ah, tu não me entende? Eu te entendi muito bem. Tu não me entende, Leda? Não? Alô, alô? Não? Não? Eu não posso. Bom. Essayez, não mais. Não mais. Não é grave. Obrigada, Leda, por ter essayado. Então, uma... Para Matilde, é te vexer. Ela ri, jaune. Quando você diz, também, você usa o sorriso amarelo. Tá mais ou menos, hein? Então, jaune. Três bem. Rouge, não. Jaune. Ela ri, jaune. Ela ri, rouge. Não. Não. Eu sei, eu sei, é bizarro, as expressões. Ça poderia fazer sentido, mas não. Então, jaune. Ela é o mesmo jeito que o sorriso amarelo em português. Três bem. On continue? Edith. Edith é optimista. Ela vê sempre a vida em... Rouge, noire ou rose? Rose, hein? Agora, todos. Rose, rose. É fácil. Edith. Pourquoi Edith? Parce que Edith Piaf. Est-ce que vous connaissez la chanson ? Je vois la vie en... Je vois la vie en... J'attends vos réponses dans le chat. Rose. Rose, exactement, super, rose. Oui. Si vous voulez apprendre à prononcer le R, vous écoutez Edith Piaf qui chante la vie en rose. Elle exagère beaucoup avec les R roses. Oui, voilà, voilà, tout le monde rasse le ton. Très, très bien. Super, bravo, félicitations. Je vois la vie en rose. Il faut être positif dans la vie. On en a besoin, optimiste, positif, pour que les choses sympathiques nous arrivent. Et la dernière, l'or est très timide. Quand elle doit parler avec des adultes, elle est toujours violette, rouge ou blanche. Comme une tomate. Si vous vous souvenez, je vous rappelle, en portugais, si vous parlez avec des adultes, elle est toujours violette, rouge ou blanche, comme une tomate. Vous vous souvenez, je vous rappelle, en portugais, vous parlez avec un pimenton, et on a changer de corps, non c'est plus un pimenton, c'est plus un pimenton, c'est plus un pimenton. Et oui, en français, on est tomate. Et en portugais, on est poivron ou piment. C'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. Bravo. Excellent. Très, très bien. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez m'écrire dans le chat ou rentrer dans la salle de nouveau si quelqu'un a des questions, des doutes. Doutes, est-ce qu'on a plateforme et fait ce qu'on a tiré ? Vous pouvez répondre ? Ou non ? Pas de questions ? Non ? Sûr ? Très bien. Vous pouvez revoir le cours. Vous pouvez revoir le cours. Vous pouvez revoir la aula, c'est un peu bien, pour anotar et tout en mai. Vous pouvez mettre un like pour moi, pour qu'elle est félise. Votre nos commentaires si vous avez des questions. Mettre dans les commentaires des questions. Et comme il n'y a pas de questions, je vous dis merci ! Et à bientôt ! Avec des bisous ! Merci beaucoup ! Bonne soirée ! À bientôt ! Merci, merci ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ...